A 98 FM fez ontem um debate com os candidatos a prefeito de Natal. A fórmula do debate foi muito boa, foi muito interessante, foi bem apresentado, tudo. Os candidatos, a falta de Carlos Eduardo, desvazia muito o debate. Mas isso é um exemplo de como Carlos Eduardo não está nem aí para o eleitor, não respeita quem vai votar nele. Porque eu não ir para o debate, fez aquele fenômeno de São Paulo chamado Pablo Massal. Quanto ao desempenho de Paulinho, de Natália e de Rafael, Natália tem uma eloquência melhor do que a de Paulinho e do que Rafael. Mas ela vive num mundo de Bob, onde tudo ela tem a solução e ela não enxerga que o governo do Estado não está fazendo nada que poderia fazer. O que acontece que o governo do Estado não pode fazer? De tudo aquilo que ela falou, realmente é questão do transporte, público municipal. Mas do resto, é muito culpa da governadora. Paulinho é um cara discreto, tudo, mas se saiu bem, se saiu bem melhor do que no debate da banda, e ele está bem mais firme nas suas posições e naquilo que ele quer para Natal. Quando falou do turismo, falou com muita propriedade. E Rafael ficou aquém? De novo. Porque eu esperava, Rafael como franco, atirador, que aquilo ali era o momento dele jogar a sua metralhadora. Tentou ali um probleminha com Paulinho, um probleminha com Natália, mas extremamente discreto. O que mais fez falta no debate da 98 foi o próprio Carlos Eduardo, mas isso pode fazer falta nas urnas. Para ele, para ele, o candidato tem fugido sistematicamente de debater um ano de Natal que ele ajudou a estar onde ela está. E não é num bom lugar, não. Porque Álvaro Dias fez duas coisas impressionantes para o Natal. O primeiro, que foi a pandemia. E o segundo, o que ele está fazendo na orla da Ridinha Ponta Negra. Está tudo em obra. A engorda de Ponta Negra, prado do meio e prado forte ali, tudo ser renovado. O ponto, o polo turista da Ridinha. Então, Álvaro realmente está mudando aí essa parte. Sem falar daquela ligação para a Zona Norte de Natal, ali na Ponte Velha, que ele estruturou todinha. E tem só uma ponte lá atrapalhando que o Denis está fazendo uma obra lá. Então, assim, é importante o debate para o povo de Natal decidir. E Carlos Eduardo está certo e já ganhou. Igual ele ganhou lá no Senado.